Toque, 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 toque. Se a alguém tá dançando pode ir pra quiésitare, Se vem pra comer ou não pode ir pra quiésitare, De não fazer na dancinha, joa tá com tiki toque, De não fazer na dancinha, joa tá com tiki toque, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau